Se teu sonho é passar em um concurso público, mas não tem condição nenhuma de comprar os cursos mais caros do mercado, aproveita que na descrição do vídeo estão os materiais mais enxutos e diretos ao ponto, que te farão sair do zero ao avançado por um preço bem acessível. Estudar pra concurso público não é a coisa mais fácil do mundo. Pra eu ter minha primeira aprovação, que foi na PMPB, eu tive que sofrer e passar por muitas coisas, muitos erros que eu cometi ao longo da minha jornada, que também me fizeram mais forte, mas me fizeram atrasar aí a minha primeira aprovação. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês aqui nesse vídeo. Sobre os três erros, os três erros que todo concurseiro iniciante comete, que eu cometi demais e sofri bastante pra aprender. Só aprendi quando apliquei a correção desses erros e ganhei, graças a Deus e graças ao meu esforço, a minha primeira aprovação. Se liga aí na descrição, tem materiais gratuitos para vários concursos aí pra vocês, certo? Além dos cursos direto ao ponto, que vão te ajudar sem dúvida nenhuma a sair do zero ao avançado em algumas disciplinas isoladas que eu fiz. Tendo em vista que eu sofri muito no meu início e resolvi fazer algo que eu queria que tivesse disponível na internet pra mim. Só que não tinha, seis anos atrás, quando eu comecei a estudar lá pra concursos e pra Enem. E eu tô fazendo isso com a intenção de ajudar vocês e de me ajudar, é claro, né? Porque eu não vivo de vento, preciso comer, preciso fazer as coisas, moro sozinho. E além de não ter recebido a nomeação ainda, preciso continuar estudando. E eu quero estudar e eu quero galgar altos objetivos assim como vocês também querem. A gente se ajuda a sair nessa jornada, beleza? Trago pra vocês aí as disciplinas isoladas que eu tenho mais domínio. Fechei a RLM na PMPE. Costumo sempre fazer mais de 90% em português, que é uma disciplina muito difícil, muito ampla. E eu trago pra vocês com detalhes aí tudo sobre português pra qualquer concurso, certo? E redação, sempre fiz acima de 90%, foi 960% no meu primeiro Enem, foi 9.3% na PMPE. E se Deus quiser vai ser aí acima de 36 pontos, que seria o equivalente a 90% na prova da PMPE. E se Deus quiser, todos nós que não paramos, que não desistimos, vamos pertencer aí, certo? Em um concurso público muito em breve. Mas vamos lá. É, Bertão, qual o primeiro erro aí que a galera costuma cometer demais, 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 demais? Primeiro erro é não estudar por questões, certo? Pode parecer algo trivial, mas muita gente não sabe disso. Eu não sabia disso. Antes de eu comprar a plataforma de questões, foi o concurso que eu gosto, é a que eu recomendo, eu só fazia estudar as videoaulas e ia pra prova só com videoaulas ou livro, né, que eu estudava. Eu gosto muito de estudar por livros, ó. Comprei esse material aqui pra SpaceX, quando eu fui estudar pra SpaceX, certo? É um bom livro do Alpha, né? E tem as videoaulas deles também, certo? Eu gostava. Realmente gostei do livro, ó. Tem até algumas anotações aqui, enfim. Mas era só isso que eu estudava e tinha também o caderno de questões, mas eu nem mexia no caderno de questões. Eu nem fazia as questões, certo? E isso me prejudicou demais. Me prejudicou demais porque eu não adquiri o conhecimento da forma correta. Porque fazendo questões, você adquire conhecimento de forma correta. E, Bertão, eu tenho que fazer o quê? Estudar uma hora e fazer meia hora de questões? O que eu recomendo é o contrário. Você estuda meia hora e faz uma hora, uma hora e meia de questões. Você tem duas horas por dia pra estudar uma matéria? Você estuda aí uma hora na teoria, rapidão, sem enrolação. E depois vai pra o resto de questões aí. Meia horinha de teoria e uma hora e meia de questões. Só lapada, certo? Além disso, outro erro muito comum é a galera fazer mais de duas matérias no dia, certo? Vamos usar um exemplo. Tem a SP7 aqui, ó, que tem todas essas disciplinas. Todas essas aqui, a SP7 tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete disciplinas, certo? É um concurso mais enxuto em número de disciplinas. Mas estudar três disciplinas por dia pode ser prejudicial. Principalmente pra você que tem menos tempo pra estudar. Por quê? Porque você vai refletir o seu estudo em três disciplinas. Vai dividir, por exemplo, tem três horas. Você divide uma hora pra cada disciplina. Uma hora não dá pra você aprender um tópico bem e fazer muitas questões. Você não vai absorver bem aquilo ali. Você vai estudar muito rápido. E por mais que tenha um material objetivo como esse que eu vendo pra vocês. Ou como de outros cursos aí que vocês gostem. Um material mais rápido, chuto, estratégico. Com só o que importa mesmo. Cara, não vai ser legal. Porque, ah, mas eu vou estar vendo a matéria sempre. É, vai estar vendo a matéria sempre. Só que você não vai dar vendo com qualidade. Prefira dar qualidade e fazer mais questões. Porque você absorve melhor o conteúdo. Vai por mim. Porque aí você vai precisar ver. Se você ver, pega essas três horas e divide uma hora e meia pra cada disciplina. Você vai ver mais. E vai ver com mais qualidade. Não vai precisar voltar pra tirar dúvida depois. Vai ter menos erro. A taxa de acerto vai ser maior. Quando você for fazer os simulados. Vai por mim. Que é essa estratégia. Três matérias por dia. Ou mais do que isso já tá demais. Eu recomendo duas, certo? Duas matérias aí por dia. Isso tudo. E, por último. Mas não menos importante é a questão do material que você compra. Certo? Não adianta. De novo, pegando aqui. Eu vou comprar um material desse. E focar só nele. Ou, como eu posso dizer. Ficar só com materiais densos e grandes. E não estudar de maneira objetiva. Estudar só. Estudar muita coisa. Pra um cursinho de mil aulas. Sem que eu tô com edital aberto. Como é que eu vou bater português aí. Sei lá. 90 aulas. 100 aulas. Tem cursinhos que tem isso aí. Aulas de meia a uma hora. Video aulas extensas. E bater com edital aberto. Não vai dar. Não é vantajoso. Você tem que focar nos tópicos que mais caem no edital. Você tem que estudar o seu edital. Ler o seu edital. Certo? Ler o conteúdo programado do edital. Não é só ver... Ah, eu quero fazer o concurso do Banco do Brasil. Vou aqui comprar o concurso do Banco do Brasil. O edital já tá aberto. Compre o cursinho. Fulano de tal. Banco do Brasil. Pum, comprei. Não viu nem o que é que tem no edital. Você não leu o edital. Não leu o conteúdo programado do edital. Só comprou o cursinho e tá seguindo por ali. Não segui por cursinho. Certo? Se você comprou meus cursos aqui. Não segui só por eles. Entendeu? Você tem que ler o edital. Pra ver se tá batendo as coisas. Pra estudar aquilo que realmente importa. Certo? Apesar de que eu já faço os cursos já voltados para ter só aquilo que importa no teu estudo. São aulas rápidas, objetivas. Aulas de no máximo 20 minutos aí. Mas o que eu quero falar pra vocês não é questão do curso aqui nem nada disso. Eu quero falar que vocês aprendam a ver o edital. E aprendam a estudar aí de maneira objetiva nos materiais que vocês têm. Seja lá qual for o curso que você comprou. Você não vai estudar todo o conteúdo do curso. Você vai estudar aquilo que você realmente acha que vai cair de acordo com o seu edital. Beleza? Porque o que acontece nos cursinhos é generalização, né? Eles fazem um curso de português ou sei lá, um curso de matemática. Pra um concurso aí já sai outro concurso. Eles pegam aquelas mesmas aulas e jogam pro outro concurso. É o que acontece na maioria dos casos. Beleza? E é isso. Everton, eu tenho muita condição. Eu tenho uma boa condição pra comprar um curso preparatório bom. O que é que eu vou fazer? O que é que Everton faria? Everton faria o que? Compraria um DSO. Eu gosto do DSO porque ele tem cursos focados para determinado concurso. Certo? Combos para o determinado concurso. Isso só vão estar disponíveis até o concurso passar. Mas são bons cursos, né? Recomendo aí o DSO. Recomendo os materiais do EBN sempre. Certo? O super resumão do EBN aí pra vários concursos, né? Concursos maiores eles sempre fazem. PCPE, PMPE, PMPB, PMRN eles fizeram. Materiais incríveis. Simulados. Simulados. Pacotes de simulados. Missão. Projeto Caveira muito bom. O próprio EBN. Ótimos materiais. Não vou deixar de recomendar jamais esses aqui. Se for cursinho de vídeo aula, recomendo aí. Se não quiserem os meus, né? Porque são bem mais em contas. É bem mais em conta. Mas eu sempre recomendo o DSO. Porque ele é amplo. É caro. É caro. Mas pra quem tem condição e quer comprar e quer investir nos melhores materiais do meu. Tá caro? DSO. Sabe? DSO. É, eu não tenho parceiro com o DSO? Não. Os caras nem me conhecem. Só recomendo porque eu já comprei o material do simulado deles. Que tava cento e pouco pra PMPB. E eu gostei da didática deles. Principalmente do Juliano. Pra Direito sem igual. Beleza? É a recomendação que eu tenho. Mas é aquilo. Os materiais estão aí embaixo. Matérias gratuitas para alguns concursos. E de concursos que já passaram. Mas tem coisa interessante aí. Por exemplo, PMPB tem material aí pra... Pra galera que tá estudando pra algum concurso de Direito Penal, Direito Processional Penal, Legislação de Tavaga. Tem os flashcards bem resumidos aí. Que eu dei de graça. E dou de graça até hoje aí pra vocês. Esses flashcards, esses materiais. Beleza? Mas é pra isso que eu tô aqui. Pra tirar as dúvidas quanto a... Como estudar pra concurso. E... PMPB passou. Beleza? Não tem mais o que fazer. É só correr atrás das próximas etapas. E continuar estudando para outras provas, outros concursos. E... É isso. Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Não desistam por nada. Porque derrotas vêm. Certo? Mas o que vai definir se você perde a guerra, não é uma batalha que você perdeu. E sim a sua desistência. Perteceremos.